É galera, esses dias de Natal e Ano Novo em Los Santos é muito legal né? Cai neve, aquela coisa toda, aquele clima natalino é uma beleza Mas infelizmente a neve acabou Não acabou não meus amigos E eu provo pra vocês que não acabou a neve em Los Santos Um usuário do Twitter que se chama MrSantaP Provavelmente ele é um hacker né, creio eu Vazou aí no seu Twitter uma mensagem que aparece nos load aí do jogo, certo? Aparece a seguinte mensagem Bom, traduzindo aí para o português Significa, deixe nevar Fique de olho nos céus A previsão é de neve em torno do Natal e Ano Novo Sim, meus amigos Irá nevar no Ano Novo em Los Santos Então para você que ficou todo tristonho Que não pegou um pouco da neve Não deu aquela zoadinha aí com seus amigos Não fique triste meu amigo Irá voltar aí a neve no Ano Novo Bom, eu também fiquei bem contente com essa novidade Com essa notícia Porque galera Eu queria gravar algumas coisas para vocês Tipo umas corridas Eu já gravei o especial de Natal Foi uma zoeirinha Mas eu queria gravar mais coisas para vocês Então irá voltar a neve aí Quem ficou triste não fique mais Porque irá nevar E vai dar para a gente fazer aquele vídeo Tortoso, delícia Enfim Bom galera Então é isso Essa é a seguinte notícia Que eu trouxe para vocês Nesse vídeo Ok Voltando a neve aí Eu vou estar gravando mais algumas coisas para vocês Trazendo conteúdo bacana aqui para o canal E também galera Para entreter vocês Certo? Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera Quem gostou Apoie deixando aquele like Favorito o vídeo E compartilha geral Para ajudar na divulgação E galera Quem gostou do vídeo E do canal Se inscreva Para não perder nenhum vídeo do canal Certo? E quem quiser acompanhar o canal mais de perto Curta a minha fanpage E me siga no twitter Para quem não quiser perder nenhum vídeo E quiser recebê-lo Assim que eu postar É só baixar a extensão do canal O link está aí na descrição Da extensão do canal Da fanpage E do meu twitter Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Esse vazamento Que ocorreu Mais uma vez Não esqueça Daquele like Aquele abraço E Falou Aquele abraço Tchau, tchau.